Atenção, atenção, que levante a mão quem está me escutando Vamos todos, levantem as mãos! Muito bom! Agora sim, quando eu falar Que levante a mão quem é cachorrinho Vocês vão me responder Au, 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 au Agora é com vocês Au, 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 au E se eu disser Que levante a mão quem é ovelhinha Mãe, 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 mãe Muito bem! E se eu disser um passarinho? Piu, 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 piu Muito bem! Agora vamos cantar Que levante a mão quem é cachorrinho Au, 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 au Que levante a mão quem é ovelhinha Mãe, 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 mãe E levante a mão quem é cavalinho E levante a mão quem é um patinho Quá, 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 quá E levante a mão quem é uma vaquinha E levante a mão quem é passarinho Viva! Muito bem, criançada! Vamos cantar de novo? Sim! Vamos! E levante a mão quem é cachorrinho Que levante a mão quem é ovelhinha Que levante a mão quem é cavalinho Que levante a mão quem é um patinho Que levante a mão quem é uma vaquinha Que levante a mão quem é passarinho Muito bom, criançada! Uma salva de palmas pra quem fez o som do cachorrinho Da ovelhinha, do cavalinho Do patinho, da vaquinha e do passarinho E agora que levante a mão quem fez todos os sons Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei!